Eu gostei do... o Alex tava dançando quando tinha essa musiquinha, tava lá o Alex assim, cadê ele? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. O Alex... É o rei da noite, olha. É um perigo. É o quê? Irmão de quem? Não, Mano. Mano Menezes, venha pra cá. Muito obrigado pela sua presença aqui. E você já recebeu algum tipo de crítica pelo fato de ter convocado a Seleção? A Seleção? Prazer. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conviver com um público não tão especialista em futebol, embora todos entendam bastante de futebol. Os que não entendem pensam que entendem. Pensam que entendem e ajuda bastante. Não, só recebi elogios por ter convocado a Seleção Santos. Também parabéns, também acho. E me lembra o tempo em que as seleções eram formadas, às vezes, por dois times básicos, como foi a seleção da Espanha, né? Nessa última Copa, que tinha um monte de jogador que era do Barcelona e tinha muitos jogadores também do Real Madrid. E na nossa seleção, pra nós que somos um pouquinho mais vividos, Botafogo e Santos, a base... A base de 70 e também a base de antes, de 62 a 58, já era isso, né? É. A dificuldade, Jô, pra gente conseguir fazer isso, é que nós não conseguimos mais manter por um período relativamente longo os jogadores dos nossos clubes. É, isso eu acho que... Está sendo uma exceção o Santos, mas você já vê que o André, que é o menino centroavante, já está indo. Robinho parece que volta pra Europa. Existe já um número muito grande de propostas sobre o Neymar. Então, o caminho é esse mesmo. Mas eles já jogaram, pelo menos, já jogaram juntos. Já criaram uma identidade pro Santos, o torcedor já sentiu essa alegria de novo de ver em campo um futebol que gosta de ver. E nós vamos aproveitar isso nesse primeiro momento na seleção brasileira, certamente. E é claro que você pega, por exemplo, quatro meninos, são quatro craques. Eles podem estar jogando em clubes diferentes, mas já se entrosaram durante tanto tempo que num treino já volta aquilo tudo, né? Quer dizer, tem essa impressão, né? Claro. Fica uma matriz de identidade que não se destrói num curto espaço e tempo. Eu acho que é uma preocupação que o futebol brasileiro precisa continuar tendo. Esses jogadores não irem tão cedo pra Europa, porque vai fazer parte dessa formação final do André uma característica de futebol europeu, que não é exatamente o nosso. Mas esses primeiros passos são importantes e a gente leva uma vantagem em entrosamento nesse primeiro momento por poder levar quase que um segmento de uma equipe inteira pra fazer parte da seleção. E o que eu acho legal também é que seleção não é negócio de grupo, não é fidelidade ao grupo. É o futebol que está se jogando no momento, não é? Porque não adianta você dizer que vai, vou chamar o grupo tal porque eles são fiéis a mim. Não, acho que o técnico da seleção tem a obrigação de ver o futebol que está sendo jogado naquele instante, não é? É. Eu penso muito parecido em relação àquilo que se pensa no clube. Até eu diria de forma mais ampla ainda em relação à seleção brasileira. O grupo no clube nunca está fechado, do jeito que o futebol está hoje. Exatamente. Você sempre tem que estar aberto pra uma oportunidade de uma negociação que surge, de um jogador que pode voltar da Europa porque quer encerrar seu contrato, ou uma equipe da Série B que projeta um novo talento. Você tem que estar aberto pra receber esse jogador na seleção muito mais. Claro. Porque você pode escolher os melhores a qualquer momento. Então, eu penso dessa forma. Você vê, por exemplo, no próprio caso do Corinthians, que veio o Ronaldo, depois veio o Roberto Carlos, é claro. E no caso até do meu Fluminense, que o Washington voltou brilhantemente, não é? Alguns meses atrás o Fred. O Fred. E foi tão importante pro Fluminense fazer a recuperação que fez no ano passado. Então, acho que nós temos que estar... E nenhum desses retornos foram retornos programados. Ninguém ia imaginar que o Ronaldo voltaria pro futebol brasileiro. Claro. E o Corinthians, por exemplo, foi uma oportunidade e o Corinthians, inteligentemente, soube aproveitar e fez um casamento muito lucrativo em todos os sentidos. Não só financeiramente, mas na parte de dentro do campo também. Dentro da filosofia do Dunga, das convocações do Dunga, do grupo, disso, daquilo. No entanto, tem um jogador que eu achei que já tinha jogado na seleção dele, sempre que entrou, entrou jogando muito bem. E que ele não chamou e que você chamou, que é o Tardelli. O Diego Tardelli, que eu acho um jogador espetacular. Ele desequilibra, ele faz uma diferença. O Max Nunes costuma dizer que o craque é aquele jogador que dribla você no sofá da tua casa. Você está lá e ele faz uma jogada que desnorteia até quem está assistindo. Eu acho que o Tardelli tem um pouco essa característica. E isso que você convocou logo de cara, dos primeiros convocados, junto com os meninos do Santos, etc. Eu achei que foi uma justa, além de tudo, foi uma justa convocação pelo futebol que ele está jogando. É. A ideia inicial, para o torcedor brasileiro entender bem, era resgatar um pouco dessa credibilidade que o jogador nacional, estando no Brasil, precisa sentir. Se ele tiver a oportunidade de jogar fora do país, por questões financeiras, suas realizações, isso vai continuar acontecendo. Mas ele não pode achar que pelo simples fato dele ir para jogar em qualquer lugar, por qualquer condição, isso vai melhorar a sua possível condição de ser convocado para a seleção brasileira. Isso eu acho que ficou bem claro. Isso precisa partir do técnico, porque eu acho que nós só vamos resgatar essa credibilidade do jogador ficar mais tempo aqui no futebol brasileiro dessa forma. O Vanderlei Luxemburgo uma vez me disse que era muito mais fácil estar em contato com a evolução dos times no mundo inteiro. Isso já tem anos, falou isso, graças à internet. Não é que o técnico está sempre, vocês estão sempre em contato com o que vocês quiserem dos times todos europeus ou africanos, enfim. Isso continua sendo uma verdade? Quer dizer, é fácil de acompanhar o desenvolvimento dos times europeus? Falta de informação a gente não tem. Mas tem que cuidar muito com a boa e a má informação. Porque nós sabemos que na internet temos muita informação. E hoje se copia muito, alguém faz um texto em algum lugar e se reproduz pelo mundo inteiro como se fosse verdade. Não, eu estou falando contato direto. Dados e contato direto é possível. Você pode ter dados técnicos, que antes eram mais difíceis, e o relacionamento direto. Eu prefiro ainda olho no olho. Claro, evidente. E também tem a facilidade hoje em dia dos campeonatos europeus. A maioria é transmitida para o Brasil via cabo, às vezes direto, em canais abertos. Dá para você... Porque o problema, eu acho, da seleção, e por isso eu acho a sua convocação muito inteligente e agradável ao torcedor, é que você vê uma seleção que você vê jogar aqui. A maioria você conhece, porque teve uma época, quando inclusive não tinha tanta transmissão de campeonatos europeus, que ficava complicado você torcer pelo Brasil, porque você não sabia nem o nome dos jogadores mais que estavam ali defendendo a seleção. Então fica... o torcedor ficava meio... quem? Quem é aquele? Quem é, né? Agora não. E principalmente para os jogos que nós vamos realizar no Brasil, né? Quando você vai jogar na Europa, o torcedor, mesmo que seja brasileiro, estando morando lá e acompanhando o futebol, sabe... Ah não, eu estou falando pela televisão. Mas quando se realiza o jogo no Brasil, para que o torcedor sinta a vontade de ir no estádio e torcer pela seleção brasileira... Isso aí não há dúvida. Essa identidade ajuda muito, sem dúvida. Mas olha, mesmo pela televisão, na seleção... Sei lá, umas três seleções anteriores, quando começou aquele êxodo de jogadores, chamava a seleção, tinha dois jogadores que você conhecia de clubes daqui, ou três, e o resto era tudo, estava tudo fora. Então você não tinha aquela garra, aquela... E outra coisa também que eu acho engraçada, não sei até que ponto é verdade ou não, Então...